Os pilotos da Fórmula 1. Espichou, doou. Todinho tem mais cálcio, que ajuda no crescimento do seu filho. Começou, comparou, comprou. Nissan Frontier. A sua vez de ter a picape mais premiada da categoria, segundo a mídia especializada. Com exclusiva suspensão traseira Multilink. Sistema de partida em rampa. Controle de descida e o melhor da tecnologia japonesa. Nissan Frontier. Turbo diesel automática 4x4. A partir de 123.900. Passe em uma concessionária. Quem testa, compra Nissan. O plano de Clara deu certo. E o juiz Gustavo foi pego em flagrante pela esposa. Você que seduziu meu marido, não foi? Eu não estou seduzindo ele não. Ele é dono do bordel, sempre foi. Ele veio pegar a parte dele nos lucros e ele quer o extra. Você é dono do bordel. Ele é sócio sim. Toda vez que ele vem buscar a parte dele, ele quer um brinde e o brinde sou eu. Daqui a pouco. Meritíssimo, hein? O Outro Lado do Paraíso.